Tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um podcast com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E hoje vamos falar do filme Malignant, em bom português maligno, que seria uma definição para doenças como um tumor maligno, por exemplo. E nas palavras do prestigiado escritor Stephen King, achei isto brilhante. Fica a pergunta, James Wan é um gênio do terror? Mas antes, peço por favor para você deixar o seu like ou dislike, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos ao vídeo. Um filme que sofre grandes oscilações sempre vale a pena comemorar. E esse retorno descontrolado do diretor James Wan ao terror sofre algumas das maiores que você já viu em um filme. Esse filme, Operístico, é uma trecheira vinda diretamente dos anos 80 e me deixou sorrindo como uma criança do início ao fim com o que estava vendo. Abrimos em 1993 em um hospital de aparência gótica. É uma noite escura e tempestuosa. E os enfermeiros e médicos estão loucos atrás de um misterioso paciente chamado Gabriel, que parece estar bebendo a eletricidade e controlando as máquinas, nos dando uma pequena dica de como essa coisa vai ficar maluca. Pula para o presente, Madison, feita por Annabelle Wallace, do horroroso Annabelle de 2014, vive com seu marido abusivo e após uma briga entre eles, em que Madison é ferida na cabeça, alguém invade a casa e violentamente despacha o marido, que quase nunca é mencionado novamente. Logo, ela começa a ter visões terríveis nas quais ela fica paralisada, testemunhando um assassino vestindo um sobretudo de couro preto e luvas, matando violentamente pessoas usando uma espécie de adaga como sua arma, fazendo uma clara referência ao diálogo gênero italiano que originou o slasher nos Estados Unidos. Com a conexão de Madison com os assassinatos, ela se torna a principal suspeita após contar aos policiais sobre suas visões, mas ganha a simpatia do detetive Kikoa Shaw, provavelmente por ele estar interessado em sua irmã. A lista de problemas, erros de lógica e continuidade com o maligno pode ocupar algumas boas páginas, decisões estúpidas, personagens que entram em cena para entregar uma linha melodramática com os olhos arregalados, onde a câmera atinge seus rostos, a trilha aumenta e bum, você recebe um jump scare bem na cara, mas é um jump scare que funciona. Mas é tudo feito em prol da trama, e não atrapalha em nada a diversão. Wan tem total controle em sua direção, sua câmera nunca fica parada, está sempre girando, mergulhando e agachando. Ela corre pela casa de Madison, nos mostrando os diferentes andares e cômodos pelos quais ela passa. Esse estilo é a substância de maligno. Uma sacada interessante é usada aqui, quando os personagens assistem a fitas de vídeo VHS em busca de alguma informação que explica o que diabos está acontecendo, ao invés de usarem o velho clichê do professor enredo, aquele personagem que aparece só para explicar a trama. A cena em uma delegacia feita para se parecer com mansões assombradas cavernosas e o massacre sangrento da equipe de policiais da delegacia é maravilhoso e lindo de se ver. E então há o assassino. Gabriel está quase sempre mergulhado nas sombras, mas quando vemos ele é um bicho papão incrível, com um rosto macabro e membros que se dobram e se retorcem para o lado contrário. Porém, a loucura espalhafatosa e ensanguentada do longa é sabotada logo nos créditos iniciais com imagens que revelam o plot twist para o espectador mais atento ou que é familiarizado com outras produções do gênero como Nasce o Monstro, de 1974 e o Mistério do Sexto, de 1982. Maligno não é assustador, mas é horrível, divertido e gera estranheza e com certeza há aqueles que se deleitarão com o que viram na tela, assim como eu. E sim, essa é quase uma obra-prima do diretor e com certeza um dos melhores do ano desse que já é considerado o novo Shyamalan. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo que minha nota para o filme é 9 de 10. O filme precisa demais da descrença do espectador ou que fechemos os olhos para muitas coisas para funcionar. Agora vamos à parte de spoilers explicando o final de Maligno. Na psicologia analítica há conceitos chamados de esquema. Em Maligno há dois desses esquemas. O primeiro é com relação a Anima, o lado feminino do homem, e o Animus, o lado masculino da mulher. E aqui eles se complementam. Por isso, Gabriel é do sexo masculino, já que a ciência diz que gêmeos siameses ou univitelinos sempre são do mesmo sexo. Esse segundo esquema se refere à sombra, uma parte de nós que está adormecida e está além do nosso controle lógico. Ele é um emaranhado de emoções, sentimentos e pensamentos que com o tempo vai se tornando confuso, ansioso e impulsivo, caso ele não seja trabalhado. Ou seja, com o tempo, a nossa sombra se torna o nosso lado volátil, irracional, mal e muitas vezes se torna algo incontrolável. Então, o Gabriel, nessa história, é uma mistura do Animus e da sombra de Madison, o que também justifica o fato dela ter tido um namorado com características possessivas e agressivas. E no final, quando Madison conseguiu trancar sua sombra, foi uma interpretação da consciência dela perante essa parte que a estava prejudicando há tanto tempo. E no final, quando ela diz, eu vou estar preparada, indica que a gente não consegue se desfazer deste nosso lado, desta nossa sombra, mas podemos achar estratégias de lidar com ele para que não nos afete da mesma forma destrutiva e negativa que um dia nos afetou. E é isso, meus caros drogues. Se já viu ou vai ver o filme, comente o que achou. Se gostou, deixe seu ultralike. Se não, deslike, se inscreva no canal para apoiar se você ainda não é inscrito e até o próximo podcast.